Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, e aí pessoal, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a obra relâmpago, os homens estão a todo vapor aqui ó, esse aqui, pera aí, deixa eu filmar ele lá pra cá pra pessoa mostrar a galinha. Esse aqui é meu pai, se você já conhece o nosso cantor, esse aqui ó, meu tio Niel, é raridade ver esses dois trabalhando juntos, é duas feras da construção civil aí ó, é duas feras juntos trabalhando, é um privilégio ver esses homens trabalhando juntos, e aqui ó, o trabalho deles tá, aí ó, parede levantada, isso aqui tá muito rápido, tá, esses homens são sinistros, novenaria, é, e meu pai tem uns, meu pai tem uns pulos do gato aí, ó, mostra aí pai, ó, mostra a galguinha pra galera aí ó, mostra de onde vem minhas ideias aí ó, Aqui ó, deixa eu colocar aqui assim, tá vendo, coloca aqui ó, e bate, um preguinho né, pra em cima, aí jogou o tijolo, bateu, elas vão pro lugar, falta o tijolo, bate um preguinho, Encostou elas né, é, coisa simplesinha, fica tudo na mesma, aí fica assim né, ó, tá vendo pessoal, ó, fica tudo mesmo, tudo no mesmo nível, ó, aí ó, vou dar um zoom ali ó, niveladinho, tá vendo, ó, aqui ó, aí ó, esse é o trabalho deles aí ó, A galera não para, já tá tudo, já tá tudo pendurado, isso aqui é uma, isso aqui é uma construção que não pode demorar muito, tá, então eles estão a todo vapor aí na estrutura, beleza? Ó, e essa aí a galera, é daqui que veio o nosso, daqui que veio o nosso, nosso conhecimento, tá? Tício, já trabalha quantos anos com isso aí? Tinho, uns 27 anos. 27 anos já né, e o senhor pai? Trabalho desde, desde 78 né. 78, 38 anos. 38 anos. É, fazer 39 agora né pai? É isso aí pessoal, mostrar um pouquinho como é que tá ficando o trabalho dele, depois eu volto aqui pra gente filmar uma, pra gente filmar um reboco aí, alguma coisa, tá bom? Bom, tá aí ó, meu pai, meu tio, tá? O Irlande tá lá embaixo, olha lá. Olha lá o Irlande ó, esse lá de mochila lá ó, fazendo ok, é o Irlande Souza, do canal Construtor Virtual, e lá do lado é meu irmão Leandro. O Irlande é o responsável técnico por essa obra aqui ó, vou mostrar a plaquinha pra vocês lá embaixo. Deixa eu ver lá pai, vou lá que eu vou lá pra, lá pra Campo Grande lá, tem que dar um orçamento. Tá bom. Fazer um gabarito tá? Tá, vai tudo bem. Dá um tchau pra galera aí. Tem uma musiquinha, tem uma musiquinha pra cantar pra galera aí hoje? O quê? Tem? Uma musiquinha. Boa galera, tem um tênis, mas hoje eu não tô inspirado pra cantar não. Não, eu canto sem inspiração mesmo. Outra música? É, eu já canto um montão. Até o pessoal, o pessoal falou que toda vez que aparecer o senhor tem que rolar uma musiquinha agora. Então eu vou cantar hoje, é Maldito Embriaguez. Ó, Maldito Embriaguez, hein. Manda bala. Eu preciso parar, eu preciso parar, com essa maldita embriaguez. Se eu me contentasse com um copo, ou no máximo três, minha vida seria melhor, com Maria Aparecida. Mas eu acho que vou ficar só, essa é minha rotina, estou num beco sem saída. Já perdi a primeira mulher, por não ter lhe dado ouvido. A segunda já me avisou, eu não vou ficar contigo, se não para de beber. Não vai dar pra seguirmos em frente, olha que eu gosto tanto de você. Mas vai ser bem melhor pra gente, foi aí que eu refleti. E tudo que ela me disse, seu conselho eu acatei, não fui mais a botequim. Pra desviar do vinho eu corto o caminho, tô fazendo o maior sacrifício, porque tenho certeza que sou bem mais forte do que o meu vício. Isso aí, galera. Mandou, hein. Mandou, garotão. Alô, pessoal, tchê. Um abraço aí, gente. Fui. Aí, a galera trabalhando aí, ó. Isso aí são os homens da alvenaria. Valeu, rapaziada, dão descanso aí. Valeu, valeu. Aí, galera, ali é a plaquinha, tá? É, responsável técnico ali, ó. Irlandio da Silva Souza. Responsável pelo projeto Irlandio da Silva Souza. Esse homem aqui, ó. Fala aí, galera. Projetinho nosso aí, ó. Uma obra de nossa responsabilidade aí. E com a assinatura também do Pulo do Gato. Valeu, todo mundo junto, misturado aí. Vai sair coisa boa, tá bom? Valeu, pessoal. Não esquecendo que o Irlandio é o... Ele tem um canal no YouTube chamado Construtor Virtual. Isso aí. Beleza? Vou deixar o link aqui nesse vídeo pra vocês acessarem, tá? Pra vocês conhecerem o trabalho dele. Agora, vamos pra outra obra. Vamos embora. 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 Obrigado.